Hoje no Divã pra Cachorro eu vou falar sobre a raça que tem mais nomes e apelidos no mundo. Você sabe qual é? Então não saia daí! Seja bem-vindo mais uma vez ao Divã pra Cachorro. Aprenda a lidar com seu cão da maneira correta, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as novidades do melhor amigo dos cães. O assunto de hoje é a raça Dachshund. Talvez seja por isso que inventaram um monte de nomes e apelidos, porque fica mais fácil pronunciar. Dachshund, Dakel, Tekel, Tikel, Kofap, Bassê, Salsicha, Salsichinha, Linguiça, Linguiçinha. Algumas pessoas falam Dashound, confundindo com o Bassê Round, não tem nada a ver. Todos estes nomes e apelidos se referem a esta criaturinha que você vai conhecer melhor hoje no Divã pra Cachorro. Eu vou chamar você de Dakel pra ficar mais fácil. Combinado assim? A raça Dakel é de origem misteriosa, mas nós sabemos que ele é um cachorro alemão com três variedades de pelo. Tem pelo curto, tem pelo longo e pelo duro. Esse aqui é pelo curto. O pelo curto é a variedade mais antiga. É resultado do cruzamento do sabujo Bruno de Jurá com o Pinscher, dando origem ao pelo longo. O pelo duro foi criado no século XIX. Resultado do cruzamento do Tekel com o Schnauzer, Dandy Demon e Terrier Escocês. Mais curiosidade sobre a raça. Eles foram criados para caçar peixugos e depois evoluíram para caçar coelhos. Então se você tem um coelhinho dentro de casa, não é uma boa ideia levar um tekel para a sua casa. É claro que com a evolução dos tempos, eles passaram de caçadores de coelhos a cães de companhia. Então os coelhinhos agradecem. E é uma ótima opção para quem mora em apartamento, devido ao seu tamanho. As pessoas querem saber se você é um cachorro inteligente. Vamos falar para elas. Eu sou um cachorro inteligente. Eu sou um cachorro que aprende fácil. Eu sou um cachorro que adora brincar. Eu tenho energia alta. Eu tenho a personalidade forte. Por isso, seja firme na hora de educar. Ser firme não é ser agressivo, não é ser violento, não é gritar com o cachorro. Se você não sabe como, escreva nos comentários e me pergunte que eu vou te responder. A raça Dax Hund é tudo de bom. Cores aceitáveis para o padrão da raça. Unicolor, fulvo, amarelo fulvo, preto, cinza, arlequim, castanho e castanho escuro. A altura do teckel varia de 26 a 37 centímetros. Mas como é que eu meço a altura do meu cachorrinho? Você não mede da cabeça até o chão. Você mede da cernelha, que é essa parte do pescoço, até o chão. Aí você vai saber se ele está ou não dentro dos padrões exigidos pela FCI, que é a Federação Sinológica Internacional, que estabelece e determina o padrão para as raças de cães. O peso ideal do teckel é até 7 quilos. Por que é importante você manter o seu cachorrinho dentro desses 7 quilos? Para evitar problemas de coluna devido ao seu tipo físico. Então você deve evitar que ele suba em sofás, camas, escadas e principalmente que pule desses lugares, porque o impacto vai todo para a coluna. E lá na frente você vai ver o estrago que isso vai causar. E os cuidados que eu devo ter com o pelo do meu teckel? Pode não parecer, mas pelo curto cai muito mais que o pelo longo. Por isso, escove pelo menos duas vezes por semana. Lembrando que os cães trocam de pelo duas vezes por ano. Nessa época, a escovação deve ser diária. Essa é a raça teckel e esse foi o Divã para Cachorro de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha curtido, que tenha sido útil. E se possível, compartilhe com seus amigos, porque isso ajuda o canal O Melhor Amigo dos Cães a crescer e a trazer mais conteúdo, mais curiosidades e o mais importante, fazer com que os nossos amigos convivam bem com seus tutores. Essa é a minha missão. Se cuide e cuide bem do seu amigo.